A Turquia celebrou esta quinta-feira o Dia da República, três dias antes de umas legislativas decisivas para a continuidade no poder do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan. Com mais dois jornais da oposição encerrados hoje pela Justiça, depois de duas televisões críticas na quarta-feira, o AKP espera poder inverter o resultado eleitoral que não garantiu uma maioria ao partido nas eleições de junho. As últimas três sondagens eleitorais não parecem esclarecer as dúvidas, com resultados entre 43% e 47% para a formação conservadora. Para um analista, estas eleições são importantes, pois podem ou pôr fim a 13 anos de maioria do AKP, o que colocaria a Turquia num novo rumo, ou podem desfazer a tendência de voto das últimas eleições e abrir uma nova página na maioria do AKP. Continua assim em aberto o cenário em que a oposição do Partido Republicano do Povo será decisiva para a formação de um novo governo, quando obtém entre 25% e 27% das intenções de voto. Os conservadores esperam ainda poder inverter o resultado no domingo, com o atentado de Ankara e as operações militares na Síria a dominarem mais a atenção do eleitorado do que a degradação da economia do país.